olá galácticas e galácticas tudo bem com vocês hoje vim aqui para agradecer a ursinha porque eu fiquei em primeiro lugar no concurso de edição gente eu tô muito feliz então esse vídeo foi para agradecer ela que eu consegui ficar em primeiro lugar então gente foi isso e tchau